A Polícia Federal, com o apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, Bama, realizou hoje operação para prender uma quadrilha que atuava na concessão ilegal de permissões de pesca industrial. A operação Enredados cumpriu mandados de prisão busca e apreensão em seis estados e também no Distrito Federal. Servidores facilitavam a permissão da pesca para embarcações irregulares. Espécies ameaçadas de extinção que têm a pesca proibida, como o tubarão azul, foram apreendidos na ação. O IBAMA determinou a exoneração imediata do superintendente do órgão em Santa Catarina e apuração extraordinária no Estado, foco da operação. O Instituto destacou ainda que a área ambiental do governo federal está entre as que mais punem servidores por desvio de conduta, segundo a Controladoria Geral da União. Nos últimos dez anos, o IBAMA demitiu 184 servidores.